Jeff, você calma, aproveitem. Vai lá pra dia 10, 12, por aí. Daqui pra lá já deve ter quase 200 mil vídeos de feature. Ontem foi sábado, dia 5 de agosto. Eu olhei e tinha 149 mil vídeos de feature. É brincadeira? Deve ter muito mais. Inclusive eu fiz um vídeo de feature antes dele estar... Toda essa visualização toda, todo esse engajamento todo, né? Quando tava com 60, 80 mil eu fiz. Postei no TikTok... TikTok não, desculpa. Eu postei no Instagram e no Facebook. Eu vou postar no TikTok, eu vou reaproveitar aquele vídeo lá. Ou então gravo outro, porque naquele vídeo tá um pouco duro. Vou aproveitar o hype aí, né, gente? Nunca mais lancei um vídeo no TikTok. Eu vou lançar. Próximo ensinamento de feature. Eu quero todo mundo fazendo aí, viu, Watson? Bora lá, Watson. Me instinto mais leve, tipo, apenas sem você na minha mente. Aí o Watson foi. Eu não consigo tirar a raica da mente, não. Eu entendo, Watson. Tem gente que a gente não consegue tirar da mente, né? É complicado. Mas enfim, a gente finge que a gente tira as pessoas da mente. Ignore o som de fundo. Bem, gente, Sabrina Carpenter lançou a live performance de feature no YouTube. Ou seja, ela tá promovendo, né, gente? A música de alguma forma. O que faz com que a gente acredite que deva ser oficializada como sexto single do álbum dela. Sexto single. Ou seja, você já tem, talvez, com feature seis singles. É muita coisa, né, gente? Principalmente hoje em dia que os artistas trabalham no mínimo três ou quatro. Ou seja, já passou aí o dobro do que continuamente é trabalhado, né? E eu acho uma música muito boa. Acho que é uma música que todo mundo sabe que eu gosto. Todo mundo sabe que eu sempre torci pra essa música ser single. Eu tava meio que desacreditado, né? Em algum momento. Mas o TikTok tá fazendo que feature bombe e se torne esse viral que tá se tornando. E eu espero também que Head Your Mind se torne também single. Porque já que a era tá viva. Já que ela vai fazer, provavelmente, até o final do ano ou início do ano que vem, a promoção do álbum. Quem sabe não vem mais single depois de feature. Nunca se sabe, né, gente? Nunca se sabe. Vamos aguardar. Olha só, gente. Sabrina Carpenter lançou a versão speed up de feature. A Sabrina é muito visionária, né? Ela viu que aquele áudio não oficial feito por um dos fãs tava bobando muito. Eu já tenho mais de 150 mil vídeos naquele perfil, né? Por conta daquele áudio. Aí ela olhou e falou assim, ah, então a galera quer. Então, olha como a Sabrina é esperta. Isso eu acho que às vezes o Edu e outras pessoas aí que estão me acompanhando. Nem se toca pra pensar, mas... Quando você pega um áudio que não é lançado oficialmente. E ele bomba dentro da plataforma TikTok. Mas não é o áudio oficial. Aquilo não é convertido pra números de streamings. Ou seja, as pessoas não sabem que música é. E as pessoas não sabem como procurar aquela versão pra ouvir. Ou seja, por isso que ela lançou a versão speed up de feature. Muita gente acha essas versões de speed up de músicas desnecessárias. Eu acho assim, gente. Que se tá promovendo a era, qualquer tipo de promoção é válida. Seja um creep, seja uma live, seja uma performance, seja uma versão acelerada da música. O que não pode deixar uma música sem promoção. Né, Ariana Grande? Enfim. E é isso. E eu amei essa capa que é ela chorando, meu Deus. Eu já fico imaginando como é que vai ser o creep de feature nas mãos da Sabrina Carter. Enfim, vamos agora. Olha só, gente. E o creep vem quando, Sabrina? Feature de Sabrina Carter também foi adicionada na playlist Good Vibes. Tá, gente? É, olha só. Tá aí crescendo, né, gente? Tá sendo adicionada em várias playlists. E não é que ela foi adicionada em outra que a gente vai falar já já? É, agora numa playlist mais jovial. Bem mais teen. Bem teen bits. Confere aí. Aliás, Sabrina Carter. Nós queremos creep de feature. Não queremos, gente? Aí se vocês dizerem que vocês não querem, eu meto a mão na cara de vocês, viu, gente? Todo mundo aqui embaixo. Queremos creep de feature. Aí o povo vai nem me importo com essa... Show up. Todo mundo aqui pedindo. Até o Vazio. Não, mas eu quero mesmo. Olha só, gente. Feature também foi adicionada a playlists Team Bits no Spotify. Ou seja, quanto mais playlists ela for adicionada, mais streamings, tá, gente? A música vai ter. Porque para para analisar, hoje em dia as pessoas, por exemplo, às vezes elas não pesquisam. A não ser que elas queiram, mas a maioria não pesquisa mais, tipo, o nome de uma artista pra ouvir uma música dela, né? Daquela pessoa. Ela vai ouvindo playlists, às vezes, né? E vai conhecendo músicas daquele artista. Ou seja, provavelmente nessa mesma playlist talvez tenha Nonsense, Fast Times. Ou seja, músicas da Sabrina que foram trabalhadas como single. Feature ainda não é single, tá, gente? Mas, vamos dizer assim que tá quase virando, né? Porque, como eu falei pra vocês aí, já tem versão speed up, já tem versão live ao vivo no YouTube. Ou seja, tem várias versões, né? De feature aí. Tá sendo trabalhada. Que bom. Agora só falta música e vídeo, né, gente? O nosso bom e velho creepy, né? Imagina o creepy de... Ai, meu Deus. Eu nem roubo, Eduardo, pra um creepy de feature. Ai, fã. Eu acho que eu vou começar a ouvir essa tal de Sabrina Carpenter. Por quê? Porque tu fala tanto dela e, sei lá, eu acho que... Quem sabe, as músicas dela não são boas, né? Ou não. Mas, enfim, eu acho que as músicas dela são boas, sim. Eu vejo volta e meia a galera falando. Eu vou ouvir, fã. O dia que eu estiver aqui, fã, limpando a casa, né? Eu vou botar lá, Sabrina Carpenter. Como é o nome desse álbum? E-mails I can't send in. Ai, pouco me importa. Foi pesquisar a Sabrina Carpenter. Toco lá numa playlist. Eu vou ouvir mesmo de música dela. Deve ter algumas que eu vou gostar. Agora, fã. Oi. Ela tem uma vibe meio arena. Menino, a Sabrina Carpenter. Não sei se aqui é dela. A Sabrina Carpenter, pra mim, de todas as pessoas que estão no mercado aí. Você que é a Arianita, que gosta da Ariana. A Sabrina é o mais próximo da Ariana, do Maeve Trink, do Yosh Trude, do Dangerous Woman que você vai encontrar. Sabe aquela Ariana, do Dangerous Woman, a Ariana, do Yosh Trude, do Maeve Trink? Aquela Ariana bem safada. É a Sabrina Carpenter. Fora que, às vezes, ela é bem thank you next também, né, gente? Porque tem umas músicas da Sabrina que você olha assim e fala, Ai, Sabrina. Não quero entrar em depressão, não, gente. Se você ouvir Tornei do Orniz, Be Causa Like a Boy e Opposite. Eduardo se tranca no quarto e fala, Bem que o fã falou que eu ia entrar em depressão, viu? Gente, Opposite derruba qualquer pessoa. Quem é Opposite? Quem é Niri perto de Opposite? Não é nada. Enfim. Olha só, gente. Você viu o teaser remix, ultrapassou o Notícia Love To Cry e agora é a quinta música mais transmitida de Ariana Grande no Spotify. Dois hinos, né, gente? Maravilhosa. Eita! Então, Slater não se importa com as pessoas que o chamam de feio. Ou seja, Eduardo, ele não se importa com a tua opinião. Já que a Ariana Grande eu considero muito linda e atraente. E faz questão de efetivar isso pra ele. Revela a fonte. Ou seja, ele não se importa com a opinião das pessoas em relação à aparência dele. E ele fica muito feliz em que a Ariana Grande, né, gente? Que no caso é a atual dele, né, gente? Esteja, de certa forma, também reforçando essa visão dele. Tipo, ai, não liga pra isso não. As pessoas são assim mesmo. As pessoas gostam de ficar pegando esses detalhes. Olha, Eduardo, eu sei que você vai vir com o deboche. Aliás, o deboche já está pronto aqui embaixo nos comentários que eu te conheço. Sei que tu é cobrinha de escrever rapidinho. Realmente quando envolve esse boy aí, né? É o boy Bob Esponja. Eu acho assim, Eduardo, que tirando a brincadeira, eu acho realmente cruel como as pessoas às vezes ficam... Fazer esse tipo de questionamento, sabe, gente? Brincar com a aparência de uma pessoa, sabe, vai? Eu só acho desnecessária. Tudo bem que existem pessoas realmente que são feias, não vou dizer que... E ele, eu não acho ele bonito. Já falei aqui várias vezes, eu não acho ele bonito, gente. Ele não é bonito pra mim. Eu não acho ele bonito. Mas, opinião é igual... Todo mundo tem o seu, né? E minha mãe fala uma coisa pra mim que eu não me esqueço nunca. Que minha mãe sempre fala, Daniel, gente... Olha a comparação, Eduardo. Gente, é igual pano. Vai ter gente que vai achar aquele pano bonito, vai ter gente que não vai achar aquele pano bonito. Mas o importante é que a pessoa se sinta bonita, né, gente? Tem o seu próprio point of view, seu próprio ponto de vista sobre a sua aparência. Por exemplo, eu não... Eu sei que eu não sou um Brad Pitt da vida. Eu sei também que eu não sou a pessoa mais linda do mundo. Mas eu sendo uma pessoa, Watson, que me ama e que me autocuido... Até que eu sou bonitinho, né? Enfim. E é isso, meus amores. O que vocês acham disso? Se você estivesse namorando com uma pessoa, você ficaria prestando atenção na aparência... O Eduardo, eu sei que ficaria. Mas o Watson, tu ficaria? Não, fã. Eu não ficaria, não. Pois isso aí é o de menos. O que importa é o carácter. Não, gente. Pera aí que eu vou parar que eu vou dar um aplauso pro Watson. Oxi. Só um aplauso? Tu quer dois, Watson? Eu quero vários. Tô igual a Flora. Aplaudi. Opa, tá parecendo que tu tá batendo que tem gente aqui. Quem é que tá aqui na minha casa uma hora dessa? Ô, Watson, tu é idiota. O que é fã? Não. Tu é besta, viu? Aí sim. Ô, fã. Oi. Esse é o novo boy dela? É. Ethan Slater. Quando eu penso que eu finalmente vou ter alguma coisa com a Ariana Grande, aparece outra pessoa. Sempre é assim. Quando eu penso em ter alguma coisa com alguém, aparece outra pessoa pra atrapalhar. E tu quer ter o que com outra pessoa, hein, Watson? Ô, Farian. E qual é que eu vou te falar? É, Farian, tu tá fazendo o que aqui? Tu quer dizer que tu quer me trair, é, Watson? Eu te trair? Eu seria incapaz de te trair, Farian. Eu te amo muito. Obrigada. Gente, eu me sinto tão bem. Porque o Watson, ele consegue ver um poenovio, um ponto de vista muito diferente do que as outras pessoas enxergam de mim. Pois é. As pessoas pensam que a Farian é perturbada do juízo, psicopata e agirlosa. Mas eu sei que ela é tudo isso, mas ela também é amorosa. Ou seja, eu vejo um poenovio, um ponto de vista diferente que as outras pessoas não enxergam. Obrigada, Watson. Quando é que vai chegar aquela estramotina que eu comidei na Shopee? Ô, Farian, eu olhei aqui. Ô, dia 32 de fevereiro de 2110 vai chegar suas estramotinas na Shopee. Obrigada, viu, Watson? O Watson me ama, gente. Ele vai pagar com o cartão da mãe dele essas tramotinas pra mim. Obrigada, viu, Watson? Eu sei que ela ama a tramotina e ela gosta daquelas grandes, Eduardo, que entra com gosto no corpo. Enfim, não sei porquê. Mas a Farian gosta de faca. Olha só, gente. A questão vazada da Ariana Grande, Fantasie, tá, gente? Dela já foi procurada mais de 14 mil vezes no Shazam. Shazam deve ser algum aplicativo de música. Eu não conheci o Shazam, não. Enfim, vocês conheciam? Comenta aqui. Gente, Fantasie, pra quem não sabe, é uma música da Ariana, tá, gente? Que ela foi feita pra um grupo de comédia, né, gente? Só que acabou vazando, como tudo, da Ariana e virou um hit na mão dos Alienators. É muito boa, né? Inclusive, eu tentei fazer uma versão abrasileirada de fantasia e postei... Eu tô gravando isso aqui no domingo. Eu postei no sábado, né? Aí, quer dizer, eu tô gravando isso aqui no domingo, vai lá na sexta-feira. Foi no sábado passado. E o que acontece, meus amores? Ficou meio ruim, né, Eduardo? Ai, fã, o pior que eu até gostei. Tipo, tô falando assim, ai, eu vou te dar, vou te dar, vou te dar. Com licença aqui, gente, que eu tô me trometendo. Como assim, fã? Tu vai dar pra quem? Ô, Watson, tu tá entrando no meio do assunto, né? Porque eu tô curioso, porque o fã me mandou dois áudios, gente. Porque o fã é assim. Ele grava as coisas, ele cria expectativa em mim. Ele não pensa que eu tenho ansiedade e que eu tenho outros tipos de transtorno. Ô, fã, eu quero saber. Por que você fez isso comigo? Por que você me mandou aqueles dois áudios falando dessa música, dessa tal... Ah, entendi. Quer dizer que o fã fez uma demo, né? É, uma demo, uma versão testa dessa música da Ariana Grande. Sim. Pra lançar no canal. Sim. Aí o fã engavetou. Sim. Como tudo que o fã faz. Sim. E como tudo que o fã também entra em contato comigo, dizendo que tá fazendo. E eu sei que lá no fundo o fã vai engavetar. Não cria mais nem expectativa, mas o meu tempo eu crio. Eu quero saber, ô, fã... Oi. Por que tu faz isso? Por que ficou ruim, hein, Watson? Sim, mas não importa. Me manda o link no privado que eu já falei que eu vou assistir. Ô, Watson. Ó, daqui uns 10 meses eu te mando o link, tá? Ô, fã, tu vai esperar 10 meses, 10 meses. A gente já vai estar em 2024. Provavelmente em março ou mais... Ô, fã, não faz isso comigo, não. Vai, Edson. Oi, fã. Um dia eu te mando. Viu, fã? Beleza. Eu quero dizer... Não, fã. Ô, Deus. Ô, Eduardo, me ajude. Não vou ajudar não, amor. Eu vi. E assim, fã, posso ser sincera? Pode, Eduardo. Vai, solta teu veneno. Não é veneno não, querida. Vou falar a verdade. Olha, a sua versão... Eu me lembro um pouquinho, né? Eu não me lembro muito porque eu não vou botar isso aí na minha cabeça. Porque eu tenho minhas outras preocupações pra botar na minha cabeça. Mas a sua versão até que não era ruim. Era engraçada. Tipo assim, aí eu vou dar... Tinha uma referência a chá. Ai, fã, eu quero que tu dê esse chá aí que tu falou pro The Weekend ver se ele dá pra Ariana. Pra ver se... Ai, fã, daria um casal tão bonitinho os dois juntos. Ai, fã, desde Love Me Harder, eu shippo os dois. Ai, fã, quando eles fizeram a performance de Off The Table, eu quase que eu dei um infarto aqui na minha casa. Ai, fã. Olha, aquela música pode não ser lá o melhor fit da carreira deles dois, né? Porque tem Die For You, tem vários, mas ai, fã, os dois juntos. E a Ariana... Eu não sei nem fazer, fã. Não sei fazer, não. Ai, não sei, mas ai, fã. Fantasia tem que ser lançada, fã. Não vai ser, não, querido. Tu já viu a Ariana lançar descarte? Ela não lança, não, fã? Não lança, não, Vatson. Ô, fã, eu acho a Ariana muito burra nisso. Tem umas músicas descartadas dela que eu acho uma porcaria, mas tem outras que eu acho legal. Por que ela não bota... Essa música foi pro Positions? Não. Essa música foi gravada em 2020. Ai, Vatson, me dá preguiça de te explicar as coisas. Eduardo, explica aqui embaixo pra ele. Eu vou explicar sim, fã. Ô, Vatson, dá uma lida no meu comentário aqui embaixo que eu vou te explicar o que foi que aconteceu, viu, querida? É, viu, eu tô confusa. Essa música é do Positions? Não é do Positions, Vatson. Essa música foi feita, como eu expliquei no início, pra um grupo de comédia. Ah, entendi. E quer dizer que é uma música engraçada? Então eu vou gostar dessa música. Porque se foi feita pra um grupo de comédia, é porque a música deve ser engraçada. A música, ela falando... Ai, Vatson. Eduardo, oi. Eu aviso, tu avisa. Ai, fã, deixa que eu aviso. Ela fala da música, quer dizer, da pussi dela, Vatson. Da pussi? O que é pussi, fã? Pesquisa no Google, tradutor, o que é pussi, Vatson. Pussi? Eu não sei o que é pussi, não. Ô, Deus. Ela fala que ela vai dar a pussi dela das 3 às 5. Pera aí, não. Das 5 às 9, das 9 às 5. Ai, na tua versão ficou. Se não o que, vai tomar o chá das 6 às 3, das 3 às 6. Ai, eu gostei da tua versão, fã. Ai, fã, pior que a tua versão tá bem. Aquela música da Luísa Sosa viciada no chá. Ai, gente, chega. Tá o Eduardo e o Vatson me perturbando aqui. A Ariana também não vai lançar a fantasia. E tá tudo certo. Tá aí, gente. E, pelo amor de Deus, vocês não vêm nos outras notícias me azucrinar o juiz, não. Que já me baixa o Vatson, agora tá aparecendo esse Eduardo aí. Daqui a pouco o Felipe vai falar. Eu? Eu não quero falar nada, não. Ô, Deus. A Ariana tá tão bonita nessas fotos. Enfim. Continuando falando de fantasia, tá, gente? A música já acumula mais de 10 milhões de play no dia... Gente, imagina você pegar uma música descartada, Vatson. Oxi. Eu posso voltar a falar, foi o que tu tinha falado na notícia anterior, que não é mais coisa do que na tua... Ai, vai. Se tu leva a sério o que eu falo, levo. Ai, foi. Então significa que eu também posso... Eduardo, tu quer fazer o programa junto comigo? Ai, eu ia amar. Porque aí eu ia poder defender a Ariana. Ia poder falar do meu sonho. Ia poder falar também como eu queria ela junto com o The Wicked. Eu ia poder falar mal do boy Bob Esponja dela. Enfim. Meu Jesus do céu. Olha você, herdoer. Me tira essas coisas do juízo, não, viu? Ai, ai. Gente, agora eu acho isso muito legal. Tipo, a música descartada tem mais de 10 milhões de play. 10 milhões. Tipo, é uma música descartada. É uma música que ela fez pro... 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 Grupo de comédia. Descartou. E a música é muito boa. Tipo, ela... Quer dizer, é uma música... Não vou nem dizer de duplo sentido. Mas é uma música, assim, que tem muita vibe da Britney Spears dos anos 2000. Ela é muito boa, a fantasy. Poxa, Ariana. Repensa aí. Lança aí no Spotify. Ai, Ariana. 10 milhões, gente. No TikTok. Numa música descartada. Eu acho que todo mundo deve estar olhando isso aí e falando... É, então a música deve ser muito boa mesmo, né? A galera tá em massa. Sim, ela é muito boa. Enfim. Ai, meu Deus. Ô, fã. Oi. Sabe o que eu quero ver que foi descartado também? O quê, menino? A tua versão dessa música. Minha versão, mais ou menos. Porque, assim... É... O Eduardo aí viu. E o Felipe também viu. Outras pessoas viram aí, talvez. É... E quem não viu não vai ver mais. Eu sei que eu vou ver. Uma hora ou outra o fã me manda pra me atentar. Sim, menino. Deixa eu te contar. É uma versão, mais ou menos, da música da Ariana. Quer dizer, o refrão é da Ariana. O restante fui eu que criei. E o fã se lembra da letra porque eu não me lembro muito, não. Ah, meu querido, quer saber a letra? Vai ouvir meus áudios de novo. Não, não. Eu quero que o fã me mande o vídeo. Esse vídeo vai ficar me perturbando. Agora, o novo objetivo dele, gente. Primeiro foi o Além do Larissão. Exatamente. Agora, o novo objetivo dele vai ser eu mandar a versão descartada dessa música da Ariana. Ô, fã, oi. Eu, primeiramente, preciso ouvir essa versão aqui da Ariana. Ô, fã, oi. Tem como tu me manda essa música aí do grupo de comédia pra me assistir? Tem creep essa música? Ô, meu Deus, não tem creep, não. Ah, não tem creep, não? Não. É só a música, é. Então me mande a música no WhatsApp e depois me mande o vídeo pra eu poder assistir o fã fazendo uma versão que é... Quantos por cento da música da Ariana? Uns 15 por cento da música da Ariana. Só o refrão. Ah, entendi. Só o refrão. Ô, fã, me manda logo. Não. Ô, fã, oi. Deixa de ser ruim. Ô, fã, oi. Faz Covid-Braset. Deus me livre, guarda essa música ruim. Olha só, gente. A Ariana Grande registrou uma nova música titulada Short My Heart. Não sei como seria a tradução, mas envolve, sei lá, o quê? Meu coração. Short. Deixa eu dar uma olhada no Google Tradutor, que sou uma pessoa curiosa. Eu não fico em casa, eu não fico em casa, eu vou dar e o meu... Ah, atire no meu coração, né? Hum, é um nome curioso. Será que essa música atire no meu coração, gente? Será que ela é interessante? Bem, eu acho a Ariana muito burra, né, gente? Quer dizer, não foi ela que anunciou essa música, mas tem lá, né, que ela registrou essa música. Então, se ela registrou é porque ela pretende lançar, né? Ou então, simplesmente fez por diversão, não sei. Atire meu coração. Hum, eu acho que é perigoso, viu, Eduardo? Porque vai que essa música é boa, igual a Fantasi e vaza, né? É, fã. Pior que o fã falou uma coisa interessante, fã. Porque, tipo, se essa música for boa... Aí, fã, eu quero mais que vaze mesmo. Ai, Eduardo, tu não presta. Aí eu falo a verdade, fã, eu quero mais que vaze. Mas, assim, eu entendo o seu lado, você tá certo. Vai que a música é boa, né? Vai que seja do AG7. Ela não lança e por quê vaza. Ai, fã, imagina a Fantasi como o LED single, o primeiro single do AG7. Ai, fã. Ai, meu Deus, seria um fenômeno. Seria mesmo. Seria um bom primeiro single. Ai, fã, imagina um álbum da Ariana Vibe anos 2000, fã. Bem Britney Spears. Ai, fã, meu sonho. Tu queria todos os singles nessa era Britney Spears da Ariana. Ai, fã, uns cinco. Ai, fã, desde a era My Evertrended, de ilusão. Mas que essa vaca, quer dizer, essa querida aí não trabalha as coisas direito, fã. Ai, fã, mas imagina. Ai, fã, eu queria uns... Ai, se fosse eu, eu trabalhei umas cinco músicas de single. Ai, fã, eu queria um single, eu e o The Wicked. Atira no meu coração, The Wicked. O que é isso, menina e fã? Meu sonho, depois do B9 com a Ariana, é que o The Wicked atire no meu coração. Deixa eu falar. Olha só, gente, finalmente, após cinco anos de espera, Isa lembra que é uma das maiores artistas do pop do nosso país e lança o impecável álbum Afrodite. Eu ainda não ouvi o Afrodite todo, eu ouvi algumas músicas. Eu ouvi principalmente Aki Sivar e Terê. São duas músicas muito boas e eu gostei de ambas, mas se fosse pra escolher entre Aki Sivar e Terê, são as únicas duas... Eu ainda não ouvi o álbum todo, tá, gente? Mas as únicas duas que eu ainda ouvi, eu acho que eu escolheria Aki Sivar. E, inclusive, eu acho que foi um erro da Isa ter começado a era... A gente já tem um single dessa era, que é Fé nas Malucas, que é com a MC Carol. Eu acho... Eu ainda não ouvi a música Fé nas Malucas, talvez eu goste, mas eu acho que pra abrir o álbum, pra ser uma música mais impactante e pra gerar mais buzz e tudo, eu acho que ela deveria ter escolhido Aki Sivar, que é muito boa, é um pop muito gostoso e tem influência de candomblé no meio e você percebe que é uma música muito bem feita. É praticamente o Thank You Next da Isa, ela falando assim... Aki Sivar, eu acho que pelo título da música, acho que as pessoas conseguem imaginar um pouco, mas é a Isa praticamente, gente, debochando e botando o ex-marido dela mais baixo que um cachorro. Quem não ouviu essa música, corra pra ouvir, que você vai descobrir... Gente, o homem pediu até os potes, Eduardo, do sorvete. O homem pediu os potes do sorvete na separação dos bens. Os potes do sorvete, enfim, corra pra ouvir a Isa. Tudo bem, a gente perdoa não ter sido o primeiro single, mas o segundo single eu acho que é obrigatório Aki Sivar, que a gente fica imaginando um creepy debochado. Aí eu abriria a era com essa música, depois poderia vir Fé nas Maluca, que eu não ouvi, mas se ela escolheu pra ser single é porque deve ser bom, né? Vamos aguardar pra ver. Tô de volta pra finalizar mais um GF Musical. Muito obrigada pela sua companhia e amanhã não se esquece que eu tô de volta, tá, gente? Às 11 horas da manhã pra voltar aqui, tá, gente, né? Pra te alegrar, pra te fazer rir, se divertir, só que não gravado, como esse programa. Ao vivo, porque é live, né? Ah, você não tá sabendo? Você não é inscrito? Ah, por isso que você não tá sabendo. Mas se inscreve aí, amanhã a gente se encontra às 11 horas. Até mais uma edição da nossa live. Oi? Comi o quê? Comi nada. Pô, tu pediu comida e ficou quieto? Pedi me dar uma coisa pra comer, depois pediu nada, eu sei que tu comeu. Eu ia comer o quê? Não tem nada pra comer? Tem nada pra comer. Nada, 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 nada. Nada. Fazer o quê? Qual que é a bolacha doce que tu comeu? A bolacha doce. O menino esquilo que eu comprei. Ah, eu comi o esquilo sim, bebê. Já não comi o esquilo? Já. Mentira. Já. O pessoal não comiu?